Nós continuamos numa tempestade, nós estamos no meio de uma pandemia, e esse desafio de lidar com toda essa pressão, de trabalhar dentro de casa, de morar agora restrito a essa telinha, nossas relações ficaram completamente encaixotadas aqui nessa caixinha, nessa arma de distração e massa que eu falo, que é esse aparelho que a gente carrega na mão, que sempre nos extrai, nos interrompe, diminui a nossa produtividade, se a gente deixar. Porque nós aqui, a gente adora falar de detox digital, que é bom se desconectar, sair dessa tela, mas a gente adora essa tela, a gente vive aqui dela, a gente criou cursos, workshops, conteúdos maravilhosos que estão acessíveis hoje para mais e mais pessoas por causa da tecnologia. Então, aqui a gente diz o seguinte, a gente prefere encarar que a tecnologia será sempre uma coisa em mutação, em desenvolvimento, inovando, e nós vamos ter que lidar com isso. E como é que a gente lida com isso? A gente tem que fazer escolhas e tem que ter disciplina.